Fala moçada, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou Igor Amâncio e esse é o canal Aprendiz da Pecuária Pessoal, começando mais um vídeo aqui do Aprendiz da Pecuária, onde eu trago para vocês uma dica que eu fiz aqui e deu certo Alguma dica que vocês me passam aí nos comentários e eu faço também dar certo E alguma coisa que eu tenha dificuldade aqui, eu compartilho aí com vocês, né pessoal? Pessoal, hoje estou aqui com um gado ao fundo, com as doado deura ao fundo aí E tenho uma surpresinha para vocês no final desse vídeo aqui, pessoal Mas antes disso, deixa o like aí no vídeo, se inscreve aqui embaixo no canal Ajuda com o seu like, se inscrevendo é muito importante, viu pessoal? Pessoal, vou falar para vocês aqui uma coisa que eu faço e você pode fazer aí para você prevenir perdas, pessoal Vamos lá então O que eu faço aqui todo dia cedo, para começar o meu dia aqui, o que eu faço? Primeiramente eu tomo ali meu café, né? E depois eu venho aqui para o confinamento pegar a moto com a carrocinha que fica aqui, pessoal Do lado do confinamento E aí pessoal, eu levanto, venho, ligo a moto, deixo a moto ali esquentando, né? A moto dá o óleo rodado ali no motor dela ali, né? Porque você pega a moto e já sai e você estoura o motor dela, né? E aí pessoal, eu deixo ela ligada lá e venho aqui para o confinamento Aí eu passo conferindo os garrotes, passo conferindo as doadoras e passo conferindo as nuvilhas do lado de lá, pessoal Ah Igor, mas por que você faz isso? Pessoal, pode acontecer durante a noite de uma nuvilha ou uma doadora ou um garrote desse cair dentro do coxo Pode acontecer deles agarrar de briga e quebrar a perna do um, né? Pode acontecer de uma cobra vir e pegar eles, né? Então eu sempre faço essa rotina de manhã Venho, eu observo eles, né? Victor, tudo ok? Pego o maior toque e vou lá buscar o cílio para eles, pessoal E aí, acabei de tratar, passar o primeiro trato Eu costumo estar mexendo com alguma coisa Se eu não estou mexendo com alguma coisa, eu estou dentro de casa Mas aí o que eu faço? Eu coloco, aqui tem a câmera, pessoal Tem umas câmeras aqui Eu coloco, olho nas câmeras Fico olhando nas câmeras 24 horas O tempo que eu estou ali dentro de casa Ou estou fazendo alguma coisa Eu ligo no celular e fico olhando se não está acontecendo alguma coisa, né? Por muita idade, não dá para mim ficar aqui o tempo todo aqui no confinamento Olhando o que está acontecendo, pessoal Então, essa é a minha rotina diária que eu faço aqui, pessoal Igor, mas qual é a sua intenção de você trazer isso para nós? O que vai ser benéfico aqui para nós, pessoal? O primeiro ponto Pessoal, tem gente que tem amanite Eu tenho aqui, eu trabalho com confinamento, né? Ah, eu já pego o meu trator aqui E já saio e vou lá buscar o silo, né? Vou buscar o silo aí Eu vou cortar o capim na altura para dar para o meu gado E só depois que eu voltar eu vejo como é que o gado está Pessoal, e se acontecer o seguinte? Uma cobra pega a sua vaca A sua vaca caiu dentro do coxo Ou que seja de água, ou que seja o coxo de silo ou de capim ali Ou se o seu garrote é pego aí pela cobra Imagine nesse tempo aí que você vai lá Vai lá encher o vagão, né? Para trazer aqui para eles Se você faz isso antes Olha, chega aqui, olha aqui Nossa, a minha vaca foi pega pela cobra Vou tentar socorrer ela Eu consigo evitar que ela morre Ah, o meu garrote caiu ali dentro do coxo Eu vou evitar que ele impanzina E morgue lá dentro do coxo lá Que não dá conta de sair Ah, a novilha ali garrou de briga E uma quebrou a perna da outra Pessoal, se você fazer isso aí Antes, né? Antes de você ir buscar o trato Talvez se acontecer alguma coisa de quebrar a perna Da vaca De uma cobra pegar uma vaca dessa Ou um garrote cair dentro do coxo Você consegue acudir na hora, pessoal Você vai acudir na hora ali E você não vai ter perda Aí fala, não Aí tem os ignorantes Não, mas É difícil acontecer isso Pessoal, é a hora que você pensa Que não vai acontecer Que acontece Então, terça, rotina aí de manhã Passa aí, olha o seu gado Pra ver se tá tudo ok, pessoal Não dá essa bobeira de Eu já olhei ontem Vai tá a mesma coisa de hoje Não Todo dia, olha Porque toda hora acontece algum imprevisto, pessoal Então, se você pegar no início aí Ah, chegou cedo ali, ó Ah, minha cobra Uma cobra pegou Uma novilha Nossa, vou correr Vou fazer os medicamentos Que o protocolo tem pra fazer Pra me salvar ela Se você estivesse lá no seu cílio buscando E sua vaca que estivesse aqui Vai nas últimas Ó, se chegar aqui, ela morreu Ah, a doadora aqui Garrou de briga Quebrou a perna do O que eu posso fazer aqui agora? O que eu vou fazer? Ou a doadora brigou e caiu dentro do coxo Nossa, minha vaca caiu dentro do coxo Vou lá tirar ela agora Você salva ela Ah, não Eu tô lá no cílio lá Eu nem olhei Não, você chega aqui Aquela vaca sua Cara, uma vaca boa Tá caída aqui Morta dentro do coxo E você não veio cedo E não socorreu ela na hora Que ela tinha caído Ah, os garrote aqui Brigou e quebrou a perna do E aí, pessoal O que é que você vai fazer? Se você tava lá no seu cílio lá E não veio cá, presta atenção Então, preste atenção no seu gado Tira um tempo pro seu gado Ah, mas minha vida é corrida Eu já tenho que ir buscar o cílio Tenho que trazer pra eles Tenho que ir arrumar a cerca Não, pessoal Pra quem mexe com o confinamento O que eu aprendi Que foi passado pra mim Quem mexe com o confinamento Tem que ficar 24 horas atento no confinamento Porque toda hora pode acontecer alguma coisa Com o seu gado Viu, pessoal? Então, não seja um ignorante Seja aquela pessoa diligente Que vai lá, observa o seu gado Ah, naquele piquete ali Minhas vacas tá lá Naquele piquete Tem 15 vacas lá Ah, tem? Então, se você chega lá cedo Confere se as 15 vacas tá lá Se tá tudo ok com elas Beleza Segue a sua vida Ah, meu confinamento aqui Tem 32 animais Confere se tem os 32 animais Confere se está tudo bem O jeito que você deixou No último trato que você viu eles Confere direitinho Tá ok? Segue a sua vida, pessoal Não custa, pessoal É alguns minutos que você tira Que pode te ajudar bastante E talvez você não tire nesse segundo E pode te prejudicar bastante, pessoal Por que eu trouxe esse assunto hoje, pessoal? Eu tenho sempre a rotina de observar aqui cedo E hoje nasceu mais uma bezerrinha Aqui da nossa doadora E ela nasceu aqui, pessoal Ah, Igor, mas você não tava tirando elas Pro passo do lado aqui? Pra elas não nascer aqui? Sim, pessoal Mas ela nasceu durante a madrugada, pessoal Por isso que eu não vi Ela nasceu aqui Uma bezerrinha fêmea muito boa Vou mostrar pra vocês Ela e a mãe dela Nasceu aqui junto com as vacas O que a gente faz? É melhor tirar Porque essas vacas aqui De uma hora é a surta E bate na bezerrinha Ou pisa na bezerrinha Machuca ela Então a gente tá parindo A gente tá pegando elas E passando o passo do lado aqui Aonde tem um capim tifton muito bom Pra não machucar, pessoal Então Eu amanheci e cheguei aqui Ela tinha parido ela E eu Na minha Jeito de olhar Eu achei que seria outra vaca Que ia parir Se não me engano Aquela Essa aqui, ó Essa aqui Pra mim que ia parir, pessoal Mais rápido Mas eu enganei, né? Aquela Eu tô aprendendo ainda Nasceu Foi outra Uma vaca muito boa Ela já pariu Ela já limpou Então Quer dizer que A nossa O que a gente tá fazendo aqui O proteico energético Que tá encaixando Com o nosso capim elefante O silo capim elefante Tá encaixando direitinho Tá sendo bem Suplementada aí a vaca E ela já limpou Então Vou mostrar pra vocês aqui A vaca que vão lá Pra vocês verem Então, pessoal Aqui tá a bezerrinha Como vocês podem ver aí É uma bezerrinha muito boa Feminha muito boa Mansinha também, pessoal Olha Pra você ver aqui E aí E aí Gente Desceu Mansinho E o balu, pessoal O balu nasceu Mansinho Igual ela também Assim Né Só A carcinha lá Que é É mais bravinha Que nasceu brava Né Porque a mãe dela Também É brava Né E essa aqui É que trezinha Ajeitadinha Bonitinha Almadinha Mansinha Né Ela tá aqui A mãe dela Tá ali A mãe dela É mais sossegada Também A mãe dela É igualzinha A baluade A vaca mais Tranquila E a mãe dela Aí Você vê Ela Ela tá bem É Uma vaca Que tá bem Sendo a dieta Que dela Que tá encaixando Direitinho Essa nossa dieta Tá bem direitinho Aqui Que ela já pariu E já limpou Pessoal Limpou por completo Né E ela tá aí passando Tá mais tranquila Né Mas A vaca muito boa Essa aí é a Jope Né 257 Uma vaca muito boa Que pariu aí pessoal Então pega essa dica Que eu dei pra vocês No vídeo E tem essa rotina aí Com o seu gado Que você vai evitar Perdas aí No futuro E no presente Viu pessoal Então é isso aí pessoal Vocês viram aí Né Eu quero que vocês aí Peguem essa dica Que eu dei pra vocês E faz aí Porque vai dar certinho Pra vocês Eu faço aqui E dá certo E quero que dá certo Aí pra vocês Essa dica que eu passei Nesse vídeo Hoje aqui pra vocês Tá bom Se você gostou do vídeo Deixa o like aí no vídeo Se inscreve aqui embaixo No canal Ajuda a gente com o seu like Se inscrevendo É muito importante Viu pessoal A mensagem de hoje É o seguinte pessoal A mensagem de hoje É pra você Que Não tem mania aí Né Não tem um costume Não tem um No seu dia a dia Você não é de fazer isso É Eu aqui pessoal Todo dia Antes de eu começar a trabalhar Né Eu Peço a Deus Que me guarde Né Eu faço a minha oração Né Peço a Deus Que me guarde No meu dia a dia Né Que protege eu De todo mal Né pessoal E muitas das vezes A gente pensa assim Ah Será que Eu pedindo a Deus Assim pra ele me proteger Eu Fazendo a minha oração Pra Deus aí Será que ele me protege mesmo Pessoal E teve um dia Que eu tava roçando Aqui a beirada da seca Da estrada ali Né E pessoal Tô roçando lá assim Quando eu tava roçando Pessoal Ó que eu passei a roçadeira Que eu tirei De lado assim O capim pro lado Tinha uma cascavel Pessoal Enroladinha Só esperando É Pra me dar o bote Pessoal E na hora Sim Eu senti De passar Né A roçadeira E afastar Pessoal E quando eu passei a roçadeira Eu afastei A cascavel Tava lá Pessoal E veio na minha mente Na hora Que Deus Protege a gente Sim Se a gente Levantar cedo Né Pedir a Deus Protege meu dia Vamos junto Pro meu serviço Vamos junto Pra onde que eu for Pede a Deus Pra te guardar Pra te abençoar Chama a Deus Pra ir com você Pro seu serviço Pra onde que você for Chama ele Apresenta o seu dia Aí Pede pra Deus Guardar todo o seu dia E chama ele Pra estar sempre junto Com você Que ele vai te proteger Pessoal Eu faço isso aqui E Pra vocês verem Deus me livrou Né Na cascavel Aí Eu limpei lá Com a roçadeira Ela tava lá de baixo Enroladinha Só esperando Pra dar o bote Né pessoal Então Faz sim Faz muito efeito Você orar E pedir a Deus Pra ele te guardar No seu dia a dia Aí Pra ele ter Misericórdia de você Porque Deus Guarda Você Buscando ele Você fazendo sua oração Sua fé Buscando ele E ele Vem Protejar a gente Pessoal Fiquem todos com Deus Eu estou indo com ele Até o próximo vídeo Aqui no canal Tchau